Música Hoje vou vestir a camisa do seu amor Brilhado uma noite de estrelas Numa tarde de imenso calor Posso meu corpo de novo orgulhoso Cantando seu tanto clamor Sou, sou Juazeiro e incenso Vou a você que vem, seu sou Sou Juazeiro e incenso Vou a você que vem, seu sou Sou Juazeiro e incenso Vou a você que vem, seu sou Aça, sua fé, alegria, valente, veloz Vivação! O cantante, o mundo, o grande setão Nosso time é bola pra frente pra ser campeão Sou Juazeiro pra sempre no meu coração Sou, sou Juazeiro e incenso Sou, sou, o amor sempre vencer Sou, sou Juazeiro e incenso Sou, sou Juazeiro e incenso Sou, sou Juazeiro e incenso Sou, o amor sempre vencer Sou Juazeiro e incenso Sou Juazeiro e incenso Sou Juazeiro e incenso O amor sempre vem, eu sou.